Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o último jogo da Série B, que é Cruzeiro e CSA, porque o técnico do time alagoano vê o duelo como uma guerra, e a Raposa quer fechar a campanha fenomenal na Série B com uma vitória, e por outro lado, o Azulão tenta escapar do rebaixamento aí, claro, vencendo o Cruzeiro, que seria a ideia dos caras, mas eu espero que o Cruzeiro consiga a vitória, que o Cruzeiro consiga os três pontos, para encerrar muito bem esta Série B. A gente está vendo que o Cruzeiro vem muito forte, já foi campeão, já subiu, já está de boa, o CSA está na briga contra o rebaixamento, se ele perder, ele pode até ser rebaixado, então o Cruzeiro tem a obrigação moral de tentar rebaixar o CSA, se ele conseguir ou não é outros 500, mas vencer em casa na última rodada, para ganhar o troféu, que é o jogo aí que o Cruzeiro vai receber o troféu da Série B, o presidente da CBF vai estar no Mineirão, Ronaldo, etc, mano, tem que dar a vitória aí, tem que conseguir a vitória e tem que ganhar do CSA. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal, e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. E galera, antes de continuarmos aqui, eu quero falar para vocês sobre a OX Batman, a empresa de Apostas do Mundo, atos mais altos do mercado para você faturar, links aí no comentário fixado para você entrar pelo navegador ou baixar o app no seu smartphone, e em ambas coloca o nosso cupom CABULOSO para você ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos, vai ter mais dinheiro aí, beleza? Por exemplo, coloquei 100, vou ganhar aqui 10% de bônus, ou 20, etc, isso aí vai dependendo aí da promoção do dia, beleza? E claro, faz aí suas apostas e vai ganhar sua graninha. Então galera, vamos falar sobre o CABULOSO porque o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022, o Cruzeiro, ele entra em campo pela última vez na temporada, neste domingo, às 18h30 da tarde, no Mineirão, diante do CSA. Enquanto a Raposa só quer saber de festa e enfim levantar a taça do torneio, o Aslon ainda luta pela permanência na segundona. Para o técnico aí da equipe alagoana, o Adriano Rodrigues, a semana foi de muita preparação, mas com cuidado para não estourar nenhum jogador. A Adriana ainda comparou o último jogo da Série B a uma guerra, uma vez que só foi a vitória interessando aí ao time de Alagoas. E ele falou assim, ó galera, abre aspas. Como a semana que tivemos muito cuidado com o controle no volume de treinos, porque queremos que os jogadores cheguem bem descansados para entregar tudo nessa guerra que será contra o Cruzeiro. É o jogo da nossa vida, por isso tivemos essa preocupação com todos. E sempre o que disse o Adriano Rodrigues. E para escapar do rebaixamento da Série C, o Azulão depende apenas de se uma vitória sobre o Cruzeiro mantém a equipe fora da zona de baixamento. Porém, se não vencer a Raposa, terá que torcer para o Novo Horizontino, igual o primeiro time fora do Z4, perder para o Operário. Apenas aí um ponto separando as duas equipes. E para não perder o foco, o Adriano Rodrigues quer que os jogadores mantenham o foco apenas no Cruzeiro e esqueçam os outros jogos. E ele falou assim, ó. No domingo temos que pensar só na nossa equipe, nosso adversário é o Cruzeiro e a gente, se a gente fizer a nossa parte, não vamos precisar de outros resultados. A equipe está focada e bem preparada para isso. E galera, a torcida Celeste estará em peso no Mineirão no próximo domingo, né? E claro, a gente vai ter aí, vai estar lotado o estádio, né? E mano, isso aí claro para empurrar o Cruzeiro, né? Como fez durante toda a temporada. Por isso, o Adriano espera que o Azulão saiba atacar para não sofrer com a pressão do time do técnico Paulo Pessolano. E ele disse assim, ó. Estamos conversando com todos os jogadores, vamos precisar de bastante equilíbrio. É um jogo fora de casa e sabemos que a torcida vai pressionar para que eles, o Cruzeiro acelere o jogo e faça o gol o mais rápido possível. Temos que procurar esse equilíbrio defensivamente contra atacar da melhor forma. E também temos que atacar. Não adianta ir lá no Mineirão para jogar contra o Cruzeiro e só ficar se defendendo. Nós precisamos da vitória. Isso aí foi o que disse, né? O Adriano aí, treinador do CSA de Alagoas, né? E claro, galera. Jogo aí para o Cruzeiro importante, né? Ele vai ganhar o troféu aí da Série B. Então, nada mais justo do que ganhar o troféu com a vitória. Então, eu espero que os jogadores se dediquem, vão em busca da vitória e conquistem esses três pontos que é o mais importante para a gente também, né? Até porque é o último jogo da temporada, então eu quero terminar aí bem na fita. Então, galera. Esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri